Onde Tem Mulher Bonita Que Não Dá Pra Dispensar Viola Bem Ponteada Cerveja Gelada E Alguém Pra Amar Mas Também Tem Coisa Chata Que Enche O Saco Da Gente Viola Desafinada Mulher Mal Amada E Cerveja Quente Onde Tem Mulher Bonita Cerveja Gelada E Viola Pode Crer Que Eu Tô No Meio Não Dá Pra Ficar De Fora Onde Tem Mulher Bonita Cerveja Gelada E Viola Pode Crer Que Eu Tô No Meio Não Dá Pra Ficar De Fora A Viola É Festa Louca Que Mexe No Inconsciente Arrepia Até Careca Nós Levantaram Doente Se Tem Cerveja Tem Farra Se Tem Mulher Melhorou Mulher Cerveja E Viola Pra Mim Não Tem Hora Me Chama Que Eu Vou Onde Tem Mulher Bonita Cerveja Gelada E Viola Pode Crer Que Eu Tô No Meio Não Dá Pra Ficar De Fora Onde Tem Mulher Bonita Onde Tem Mulher Bonita Cerveja Gelada E Viola Pode Crer Que Eu Tô No Meio Não Dá Pra Ficar De Fora A Viola É Festa Louca Que Mexe No Inconsciente Arrepia Até Careca Faz Levantar O Doente Se Tem Cerveja Tem Farra Se Tem Mulher Melhorou Mulher Cerveja E Viola Pra Mim Não Tem Hora Me Chama Que Eu Vou Onde Tem Mulher Bonita Cerveja Gelada E Viola Pode Crer Que Eu Tô No Meio Não Dá Pra Ficar De Fora Onde Tem Mulher Bonita Cerveja Gelada E Viola Pode Crer Que Eu Tô No Meio Não Dá Pra Ficar De Fora Onde Tem Mulher Bonita Cerveja Gelada E viola Pode crer que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Homem tem mulher bonita Cerveja gelada e viola Pode crer que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Deixa no jeito você enfeja geladinha De garrafa ou de latinha Chame a turma da vizinha Avisa lá que eu vou O meu carrão vai voando pela estrada Vai rasando a madrugada Avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Conheça o grosso na picanha Maturada, chameada, baseada Pra jaldear uma pelada Avisa lá que eu vou Reducionado, coração tá de bandeja Tomo pinha com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada, tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou Deixa no jeito uma cerveja geladinha De garrafa ou de ladinha Chame a turma da vizinha Avisa lá que eu vou O meu carrão vai voando pela estrada Vai rasando a madrugada Avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Conheça o grosso na picanha Maturada, chame a rapaziada Pra jogar uma pelada Avisa lá que eu vou Eu tô sonado, coração tá de bandeja Tomo pinha com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada, tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada, tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tomar uma com limão pra matar a solidão E é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tem micanha, tem gatinha, mulherada, tá na minha E é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tomar uma com limão pra matar a solidão E é pra lá que eu vou Putina e até descalço, o que importa agora é curtir esse bailão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão Pode ser com bota, com junelo, com sapato, seja com tamanto Putina e até descalço, o que importa agora é curtir esse bailão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Mulherada, bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar Vai lá Rio Negro, quebra tudo seu limão Mulherada, bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Puxa o fora e sangueira Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Seja com tamango, rutina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Seja com tamango, rutina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Mulherada, bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar Mulherada, bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Quebra tudo O chão vai Alô rapaziada, quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque Não deixa ela escapar Cruda, gruda na cintura da moleque Reboladeira, fica louca pra dançar Cruda, gruda na cintura da moleque Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Cruda, gruda na cintura da moleque Reboladeira, fica louca pra dançar Cruda, gruda na cintura da moleque Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala o chão e rala a checa Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala o chão e rala a checa Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda E aí Luciano, vamos fazer essa galera sacudir? Vambora, Zé! O que tá faltando então, Luciano? Tá faltando alegria, mãozinha pra cima E todo mundo na maior felicidade Então quer ver todo mundo a contar esta alegria com a gente? Todo mundo, vamos agora Um, dois, um, dois, três, quatro Vim de semana de novo Eu tô no mês do novo A maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Essa é minha paixão Eu danço em torno, cerveja Eu grito e subo na mesa Eu acho tua galera Tô louco Do bom lado Todo mundo apertado Mas deixa e mexe que é bom Cadê o sacudir? Cadê o sacode da galera? Se todo mundo apertado? E o povo E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu acho tua galera Tô louco Do bom lado Eu te olho na boladinha Mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas não se vejo que é bom É noite, o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em campinas na Via Anhanguera Já estou vendo a loja linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como a paz na estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Tubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braço, eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro deste carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras, vem pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Que eu dormi na putaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair ussen as کی Vamos ver Cuidado Estrela Enric Ma Estrela Antes Estrela Fim Estrela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto